O delegado Romulo Ventrella explica, as prisões foram realizadas em Coronel Vivida Mesmo. A primeira foi no dia 29 de novembro de um homem de 41 anos. Ele era condenado por diversos delitos. A prisão deste primeiro indivíduo ocorreu em razão da regressão de regime. Ele cumpria pena privativa de liberdade em regime menos vigoroso, que estava nas ruas, mas por ter descumprido as determinações judiciais desse regime, houve uma audiência de justificação. Ali ele não conseguiu se explicar do porquê de não ter cumprido as regras. Por conta disso, o juízo da execução determinou a regressão de regime com a expedição de mandado de prisão. Por conta disso, assim que o mandado foi emitido, nossos policiais foram ao encalço desse homem e acabaram por prendê-lo. O homem foi encontrado escondido. Ele estava escondido em uma casa, mas foi localizado de capturar. Os dois mandados de prisão cumpridos em 30 de novembro foram em desfavor de dois homens, um de 27 e outro de 36 anos. De acordo com o delegado, prisões realizadas pelos mesmos motivos da prisão do dia 29, desrespeito às normas. São pessoas que não cumprem as determinações do regime prisional em que se encontravam e razão disso houve a regressão do regime. Então, são pessoas que no primeiro momento haviam sido condenadas, elas cumpriam pena, privativa de liberdade em regime fechado. Em razão do decurso do tempo, elas progrediram com um regime menos rigoroso, ou seja, elas foram para a rua, mas elas tinham que cumprir determinados requisitos. Por não terem cumprido esses requisitos, elas regressaram para o regime fechado. Então, essa é uma situação relativamente comum, né? Essas pessoas são beneficiadas por essa denesse ilegal, mas não fazem bom uso dela. E por conta disso, tendem a retornar ao sistema penitenciário. Os três homens estão presos à disposição da Justiça.